Não quis, aí é o problema dele, nós queremos chamar a atenção de um projeto que a gente está fazendo, porque qual que é a solução? Porque muitas das vezes o governo pega e alega o seguinte, a nossa prefeitura está indo adipulente, a prefeitura não tem documento, então vamos fazer um projeto, até eu, deputado Alencar da Siveira, está fazendo junto, o projeto é o seguinte, deixa uma cidade suplente, se o Calil não quer, já tem uma cidade lá de Divinó, porque a minha cidade aqui quer, o que não pode é ficar aqui, acabar com a Farc do dinheiro público, só, a situação está aqui, tem mais aqui, vamos andar aqui, tem mais. Aqui ó, vai aqui ó, tudo sem placa aqui ó, aí ó, aí ó, não dá mais, não mostra funcionário não, não está funcionário, aqui ó, tem também, aqui a chave, tudo acabando no sol, sabe o que é isso aqui gente, sabe o que é isso aqui, está esperando ano de eleição, um político vagabundo, e aí na sua cidade, tira fotinho assim ó, entregando e sorrindo, é isso que está esperando, vem cá, mostra essa aqui, vem cá, vai. Olha aqui, já chegou, esse tem a capa, agora está, olha aqui, é para isso aqui que vocês pagam imposto, os PVA, IPTU, é para isso aqui ó, olha aqui ó, não, mostra essa teia de aranha aqui, mostra isso aqui, olha aqui ó, ó, vocês pagam imposto para isso aqui ó, olha no que que transforma o dinheiro de vocês, para isso aqui. Esse aqui eu não sei o que é esse aqui não, é o cemitério, tá vendo essa van aqui Cleitinho ó, aqui ó, Plano Nacional Direito de Pessoas com Deficiência, isso aqui serve para carregar gente que tem dificuldade em locomover, nós temos aí no país inteiro aí, no estado de Minas Gerais inteiro, gente com dificuldade para poder ir até a PAI, para fazer programa de recuperação, aí ó, é isso aqui, aqui, tudo perdendo aqui no sol, virando sucato. Agora aqui, vocês mostram esse aqui, já mostrou? Porque independente se já não usa mais, leiloa, vê o que que pode fazer com esse aqui, não pode já ficar aqui, você está entendendo? Pessoal, só mais uma coisa para finalizar, na hora que você for lá pagar seu imposto, com o estado ameaçar tomar seu carro se não pagar IPVA, tomar sua casa se não pagar IPTU, lembra dessa imagem aqui ó, lembra disso aqui. E outra coisa, vamos compartilhar, sabe por que que o compartilhamento é importante? Porque o ofício não mostra essa pouca vergonha aqui não, ofício, requerimento, não mostra essa pouca vergonha, então compartilha, para a gente escancarar o que que o político faz com o dinheiro do povo, essa pouca vergonha aqui ó, mas tem dois caras aqui para representar vocês. E manda mais denúncias, vamos para cima deles, estamos juntos.